Gosto de você, é um tantão assim Ferverbo de Vila, 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 Vila Vila no monteiro, luta pra elas, amiguinhas A barba tá diferente do Cheia de Esquena E maldade na mente, tu só quer o povo Anda jogando na cara, que é Brasília Anda com as amiguinhas, Cheia de Fogo É tanto poder, que a igreja trava Ela jogou tão gostosa, que você me pegava A bunda da lança, a barba tá na cara Mas eu voltei na manhã pra ela Ela não é mais princesa e tá cheia de opção Uma dada e tá diferente, ela só quer essa pica Vila velha, Vila velha O Gosto da sua saça e que Muça Vila velha Vila velha Figo, figo, figo de Vila Vila velha Então eu tô com a pila pra como é que eu funcionar Meu nome tem como é que eu não precisa falar Meu desvazio é a bode, meu estado a discutir É como essa barba e vou ficar tão mal Quando eu fico que eu consigo falar mal Essa vez a conta mais se arregada Mas não esquece que você tem o segredo da boneca Trapa de gora pare Alô Monteiro, manda lá Ela é senta em mim, tenta em mim Fingei que cê tava loucamente pra mim Foge de mim, a gente jura que não conta Desse nosso jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar tua boca E ela é senta em mim, tenta em mim Fingei que cê tava loucamente pra mim Desse nosso jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar Se morrer a gente fica, se ficar a gente briga, não me chama de Larissa, eu vou te dominar Envolta o dor mais fofo, eu mantenho o nosso jogo, me sentindo, só te ver se eu vou te dominar Não sabe o que vai viver quando eu chegar a mim Tão melhor do que você achar Mas canta de mim, deite de mim, finge que você tava louco, me exprimei Faz de mim, a gente jura que eu não conto a tristeza, eu sou jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso, mas eu já trabalho, eu vou te falar Esse papo de sentimento, não mora comigo, fuma do bebê, me sambando com o tiro Nas baladas da síria, sempre com as baladas da síria Esse papo de sentimento, não é comigo, fuma do bebê, me sambando com o tiro E nos batas da síria, sempre com as baladas da síria Error é humano, eu já te disse Error é humano, eu já te disse Mas, 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 mas outra pro seu ex já é burrice Mas outra pro seu ex já é burrice Mas outra pro seu ex já é burrice Vão namorando, eu sigo livre Vão namorando, eu sigo livre Fico de fora, só eu devo amixer Fico de fora, só eu devo amixer Fico de fora, só eu devo amixer Hoje eu tô sensacional Fico de soltar o beat, que hoje eu devo ser do real Fico de soltar o beat, que hoje eu devo ser do real Fico de soltar o beat, que hoje eu devo ser do real Fico de soltar o beat, que hoje eu devo ser do real Fico de soltar o beat, que hoje eu devo ser do real Fico de soltar o beat, que hoje eu devo ser do real Ninguém tá inteiro em Vila Velha Vapate, vapate, vapate embora pare Fer, fi, do fico de vila, 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 vila Ela ponteira, manda pra elas A CIDADE NO BRASIL